E aí galera, eu sou o Apollo Hunter e sejam muito bem-vindos ao canal Super Hero. E como vocês já viram no título desse vídeo, hoje a gente vai falar sobre os melhores filmes de origem de super-heróis. E logo de cara eu já vou sair falando de um filme que foi uma surpresa muito positiva pra todos nós. O filme Deadpool com certeza alegrou muita galera nas salas de cinema, cara. A classificação indicativa do filme foi para maiores de 16 anos e não é pra menos, porque o filme é realmente pesadinho. Todos nós estávamos com medo do que sairia desse filme, né? Já que da outra vez em X-Men Origins Wolverine, a Fox decepcionou bastante com o Deadpool deles. Porque o lado é Deadpool, né? Nem ferrando. Mas felizmente o filme é muito bom, é muito engraçado. E é claro, conta a origem do nosso querido personagem. Se você tem mais de 16 anos e ainda não assiste o Deadpool e quer dar uma risada, cara, eu realmente indico esse filme. Agora nós vamos falar de Batman Begins. Sim, é a primeira vez que Christian Bale vestiu o uniforme do Batman e representou o Homem-Morcego nas salas de cinema. E cara, realmente esse filme é fantástico. Um dos melhores filmes de origem, na minha opinião. O filme nos mostra a infância do Bruce Wayne e como ele começou a treinar pra ser o Batman. Enfim, tem muita coisa. Se você não assistiu ainda, cara, eu não sei se você tá vendo só a vida que você tá perdendo um baita de um filme desse. Aliás, a trilogia inteira é boa, né? Mas o Batman Begins é o início do Batman, do Christian Bale. Um outro filme que tava todo mundo meio receioso assim, mas a hora que assistiu, saiu felizão do cinema, foi A Mulher Maravilha. Cara, que filme fantástico, que filme incrível. Você sai da sala querendo ser Mulher Maravilha. Eu queria ser Mulher Maravilha. Eu falei, mano, eu quero ser Mulher Maravilha, que da hora que ela tá. Sério, o filme é focado na origem da Mulher Maravilha. Mostra ela criancinha, crescendo lá em Temística, conhecendo o Steve Trevor, indo pra guerra. Mostra tudo, cara. Esse filme de origem é muito bom. Um baita de um ponto positivo aí pro universo cinematográfico da DC Comics. Aliás, tem até o baldinho dela aqui, ó. Tá vendo esse baldinho? É da Mulher Maravilha. Agora, o filme que praticamente abriu as portas do universo cinematográfico da Marvel. O Homem de Ferro, de 2008, também, com certeza, é um dos melhores filmes de origem de super-heróis. Esse filme, com certeza, foi um marco, né, na era heróica dos cinemas. O Homem de Ferro deu certo, cara, e aí começou tudo dar certo pra Marvel. Já foi logo aí que a gente percebeu que Robert Downey Jr. nasceu pra ser o Tony Stark. Mano, vocês tem noção que já fazem quase 10 anos que esse filme foi lançado? E conta a origem do nosso querido Homem de Ferro. Explica tudo certinho como que o Stark conseguiu o reator lá no meio do peito dele, como que ele criou a primeira armadura, tudo, cara. É muito legal esse filme. Galera, rapidinho, antes da gente continuar. Eu ainda vejo muita gente me perguntando como que eu consegui aquela prateleira do Batman, que fazia parte do antigo cenário. Ela foi feita pelo pessoal da UDSEI. O nicho custa 600 reais e pode ser dividido em até 3 vezes sem juros. E o melhor, se você for do estado de São Paulo ou do Rio de Janeiro, o frete é grátis. É isso aí, mano. Olha que maravilha. Mas se você não for do estado de São Paulo ou do Rio de Janeiro, é só entrar em contato via WhatsApp pelo número que tá aqui na tela. Porque ainda corre o risco de ser frete grátis na sua região também, mesmo que você não more nesses dois estados. Então manda uma mensagenzinha aí e confessa certinho, beleza? Ah, e pra fazer a realização da compra, você também deve entrar em contato por esse número. Então você vai, manda a mensagem falando o que quer comprar e já aproveita e vê a disponibilidade de frete grátis na sua região. Só que é assim, galera. Se você for pessoalmente na UDSEI retirar o seu nicho, esse valor ainda cai pra 550 reais se você for parcelar em 3 vezes. Porém, se você for retirar lá e pagar em uma vez, ou no cartão, ou no boleto, esse valor ainda cai pra 450 reais. Então não percam essa oportunidade, porque realmente a prateleira fica linda no seu ambiente, cara. Continuando com o vídeo. Outro filme de origem que eu não posso esquecer de mencionar aqui, senão acho que vocês bateriam em mim, é o Homem-Aranha de 2002. Cara, esse é um filme inesquecível. Eu acho que todo mundo que já assistiu nunca vai esquecer, porque é um filme divertido, conta a origem lá de como o Peter Parker foi picado pela aranha, conseguiu seus poderes. É muito legal vendo ele descobrindo os poderes novos que ele tem, né, mano? Mostra a morte do tio Ben, mostra a relação dele com a tia May, com a Mary Jane e tudo mais. De como o Peter Parker deixou de ser um nerd zoado pra se tornar o Homem-Aranha. Esse filme fantástico, todo mundo já assistiu e merece estar nessa lista, com certeza. Esta é a minha dádiva e a minha maldição. Quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha. Um filme que conseguiu pegar bastante a essência do personagem, que é uma coisa muito importante, foi Capitão América. Cara, esse filme de origem, ele é muito fantástico, porque ele conseguiu realmente representar o Capitão América. Mostra lá o jovem magrelo, franzino, que quer ajudar as pessoas, quer fazer parte, honrar o seu país, e que aí se submete a testes pra conseguir ter um corpo melhor, ter um preparo físico melhor. Tudo por conta do instinto de proteção que ele tem, proteção de liderança, o cara nasceu pra ser um verdadeiro soldado. Então o filme Capitão América e o Primeiro Vingador, além de representar muito bem o Steve Rogers, muito bem o Capitão América, mostrar detalhadamente a origem do personagem, ainda faz com que o filme ao todo seja bom, sabe? Não é só essas coisas que funcionam. O filme funciona certinho. Por isso que ele tá aqui nessa lista. X-Men Primeira Classe é considerado por muita gente o melhor filme de toda a franquia X-Men até hoje. Cara, realmente o filme é muito bom. Ele nos mostra a origem de vários mutantes, como que o Magneto e o Professor Xavier passaram de amigos para rivais. Mostra tudo como aconteceu. E isso é muito legal. Eu adoro ver tipo a molecada lá treinando seus poderes, sabe? Eu adoro isso, eu adoro de verdade. E é isso galera. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Te vejo no próximo vídeo, hein? Um forte abraço e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho